Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold É... Cara, pareceu a Suicune pra mim E eu aprendi... Dreamweather Comer sonho Com o Haunter E... Cara, isso é um ótimo ataque Porque você pode... Sabe? Você recupera sua HP enquanto você bate no cara Dormindo Mano, isso é muito bom E eu vou tentar Pegar cara, nossa, tomara que fique dessa vez Se ficar dessa vez vai ser Muito bom, muito topzera demais Música Não ficou Continuou dormindo Música Vamo lá Música Pegou... Naaaah Foi tão pouco Aaaaah, foi tão perto Música Vamo Vamo... Vamo lá Suicune Que que eu te fiz Eu to aqui Querendo você De braços abertos Música Música Já gastei... Bola pra caralho contigo Por que você não fica comigo Música 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 Nesa... Nenh... Nenh... H��on Que peninha Mas enfim Eu vou então agora Lá naquela caverna Música Pois eu tenho que ir na caverna Tu 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 Eu tinha até esquecido que eu tinha bicicleta Fui um maior otário Descer a escadinha Descer, então aqui Cara é aqui, não é pra esse lado não É pro outro lado Calma Calma Entra aqui Calma Entra aqui Então eu tenho que usar Porra eu nem queria Não queria fazer isso Mas eu vou ter que Cadê o negócio Redemoinho Vai ter que usar Ensinar Redemoinho pra alguém Provavelmente vai ter que O único que pode aprender é o Sheldr Então vai ter que ser o Sheldr Ah, abraçada Pô, vou tirar a abraçada né Tanto que eu Vamo lá Usou o Redemoinho E o Redemoinho Sumiu Tá, batalha aqui Uau, o Magikarp Carp Ah, o, 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 demora Golpe crítico Uma lambida crítica mano, que isso Vamo descer É Ah, pra mim Eu achei que teria mais Treinadores por aqui Porra Ah mano, o Magikarp é o caralho Ué É É aqui Pesa do Dragão Achei que tinha Trebatalha por aqui Na verdade Eu não lembro É, no Pokémon Shiny Gold Tá, ensina crescente Dos Nasus da Vila De Blackthorn Assim a crescente Me emitirá Se o Pokémon usar o golpe Para escalar cachoeiras Esse Pokémon reconhecerá Como treinador E obedecerá Todas as ordens Sem questionar E eu também quero que você Leve isso daqui Ninguém recebeu TM24 Uhuuu Ninguém colocou TM24 na bolsa Contém sopro do dragão Não tem nada a ver Com O meu sopro Se não quiser Você não é Obrigado a levar Então você questionou Todas as insignias Sua destinação É A Liga Pokémon No Planalto Índigo Você sabe como chegar lá Indo aqui Vá para a cidade New Bark Depois Surfe ao Leste Aquela rota é bem difícil Não se atreva A perder na Liga Pokémon Caso faça Me sentirei pior ainda Do que ter perdido Para você Uhuuu Bem É isso que ela disse Agora eu tenho As 8 insignias Finalmente Finalmente E É isso que eu vou fazer Eu vou dar um corte aqui E ir para New Bark Já É nóis Opa Quando eu saí da parada O O O O professor Helme Ele chegou e falou Cara Tem uma parada pra tu Cola aí que é nóis Aí eu vou ter que Trocar ideia com ele Eu não sei o que é Mas eu acho que é uma extensão Ou Ou Ele vai dar a viagem lá Pra não sei onde Alguém Graças a você Minha pesquisa está ficando ótima Leve isso como recompensa Master Ball Agora eu posso ter um lendário A Master Ball é a melhor É a bola definitiva Ela captura qualquer Pokémon sem falhar Ela é dada apenas aos reconhecidos pesquisadores Pokémon Eu acho que você pode fazer melhor uso dela do que eu Tá Ah é tem que Oveitar né Ué Vamos curar nossos Pokémon feridos Ah eu fiz uma merda Eu vou excluir o Whirlpool Da minha parada E vou ensinar Waterfall Porque o Waterfall É melhor do que o Whirlpool E eu vou precisar desse ataque agora Então eu vou voltar justamente aqui Vou tentar ter um corte É nice Aconteceu algo ruim Eu descobri Que o Sheldr Ele não pode aprender Waterfall Então Eu tive que deixar o Sheldr Na banheira E eu vim pra cá Usando o Gyarados O Gyarados vermelho lá Que tinha pego Enfim Eu estou usando ele Tipo Mas eu não vou nem usar ele Eu vou deixar ele Ele ali ó Eu ensinei Surfing Ensinei Waterfall Pra ele E agora Vamos seguindo esse rolê aqui Ai ai Tenta cruel Essa parte aqui do jogo Tem um dos melhores lugares de todos pra treinar Porra Que é Mais pra frente Bem mais pra frente na verdade Tipo Bastante até mais pra frente Ei Sabe o que acabou de fazer? O que eu acabei de fazer? Que? Não Deu uma coisa no celular Porra Só um segundo Vamos lá Vamos continuar seguindo Opa Tiro o mouse da tela Se eu Ah Caceta Ah merda Eu estou sendo idiota Nele eu vou Vou ter que usar hipnose Pra depois poder usar Comer sonho É porque na verdade Eu não vou ficar Fazendo Eu estou de saco cheio De lutar contra Esses carinhas Eu já estou num momento Já que tipo Eu estou no level Altinho Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou usar repelente E vamos lá Tem uma coisa pra cá Que que tem aqui Que que tem aqui Pedra da lua Ninguém colocou a pedra da lua Infelizmente Pedra da lua Não vai evoluir Meu Haunter Nem vai evoluir Meu Shellder Que que a pedra da lua evolui? A pedra da lua Evolui É Clefairy Pra Clefable É Que que mais Que a pedra da lua evolui? Opa É É raro ver alguém vir aqui Você está treinando sozinho? Eu não lembro mais do que Ah sim Tem aquele Clumper A pedra da lua evolui Babassar Não Babassar A pedra da lua não evolui Ahn Eu não lembro Na verdade eu tipo A maioria desses pokémons assim que evoluem com pedra da lua eu nem costumo usar então Caguei Vou usar E vê só Eu vou Que que eu vou usar contra? Eu vou usar o Crobat mesmo Cacrobat Que bom que ele é rápido Tem ataque asa Super efetivo Planet Play Caramba O Crobat Ele é bem foda Eu acho ele bem foda Ele está nível 40 Com HP bem alto Ele é rápido pra caceta Tem uns golpes na moral Porra Crobat Deu merda Deu mole Deu mole Tem defesa muito boa Também Deu mole Deu mole Deu mole Poquémons Liga poquémons Vocês poquémons são bem leais pra você vencer Deixe-me ver Ahn Seu poquémon confia muito em você É ótimo ver um bom treinador E um presente pra sua jornada Tem 37 Tem 37 Tempestade Eu não gosto de tempestade Eu não sei Assim Eu não estou com nenhum Nenhum pokémon De De Acho que tem que ser De ground Terrestre Pra poder Ser na moral Porque ai Você não toma dano E o cara toma Toma Magnetão Vamos ver como é que meu Comer sonho funciona Com ele Bring it urr É, falou que não foi super efetivo Mas tirou um daninho legal Também não tem nenhum Nenhum pokémon Que bata legal Em magnetons Magnamites Esses Elétrico Elétrico não De prata No geral Prata não Aço Cacetada A parte mais legal Do Hunter É que eu posso usar O comer sonho Pra recuperar HP Isso é muito maneiro Não, não Troca não Hipnose E o maluco fica dormindo também Então dá pra você usar Só duas, três vezes Até ele acordar Você pode ir usando Comer sonho Isso é muito bom Antigamente eu não gostava muito Desse ataque não Porque Porque eu era otário Eu Eu não gostava De botar o pessoal Pra dormir Ah Me fudir Ah Me fudir Me fudir Me fudir Ele amorde-se Fudido Pronto Execute Vou continuar Execute 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 Vamos usar Voar Tipo Ai 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 Ahn Você é bom Não é? Ahn Não é? Ahn Ai cacetada Ahn Sanjus Lash O meu crowbat nem tem ataque bom contra o Sanjus Lash Vou de morder mesmo Que Tem chance de Impedir ele de bater Não Impediu Agora impediu Agora ele morreu Uhu Speed level Tranquilo Ai só tinha isso Só Ops Eu ia finalizar o vídeo agora Só que Acabei tampando na porrada Então Vou batalhar Com esse carinha então Primeiro Stormy Lala Lala Stormy Ahn Morde essas três Porra Tirou bastante Ahn Efetivo Eu não sei porque é efetivo Ahn Porque é diabo e psíquico E o Byte É Dark também Pode pá Esqueci desse detalhe Ahn Então meu Byte vai acabar com todo mundo Tranquilão Não vai ser uma luta demorada Espero né Confusão Muau Girafa boa Girafa morta Brincadeira Brincadeira Eu adoro girafas Pena que são hologramos criados pela Inglaterra Música Morreu Ahn Eu queria lutar contra um Executor Eu acho ele foda demais Eu acho muito maneiro mesmo Eu vou finalizar o vídeo por aqui E vou continuar essa rota no próximo vídeo já Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau